Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso segundo dia da novena, em honra às almas do purgatório. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos agora as nossas intenções para essa novena. Oração Pai Eterno, nós vos oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, as dores da Santíssima Virgem e as de São José, pela remissão de nossos pecados, pela libertação das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Colóquio De que te arrependes, santa alma do purgatório, que fizeste na terra que deixastes? Arrependo-me dos bens dissipados. Minha fortuna, minha saúde, meus talentos, minha posição no mundo, Tudo isto poderia ter sido para mim um poderoso meio de salvação, se eu o tivesse aplicado à glória de Deus. Quantas graças eu atrairia então sobre mim, mas eu não quis. E todos os meus bens desvaneceram-se a meus olhos no momento da morte. Ah, se eu dispusesse hoje desses bens perecíveis, como eu me aplicaria em adiantar um momento que fosse a minha libertação, para aumentar um degrau na glória que Deus me reserva no céu, e para fazer conhecida na terra a mais uma alma a devoção ao sagrado coração. Vós que na terra dispondes ainda de alguma fortuna, lembrai-vos que dela há vez de dar contas. Pensai nisto. Usai dela segunda justiça, a piedade e a caridade. Pagai vossas dívidas para com os vivos e para com os mortos. Dai generosas esmolas aos pobres, trabalhar pela glória do sagrado coração, esforçando-vos por uma piedosa liberalidade, pela difusão do seu culto até as extremidades do mundo que lhe foi inteiramente consagrado. A malhete espiritual. A esmola estão abertas às portas do paraíso. São João Crisóstomo. Sufrágio. Dar alguma esmola na intenção das almas do purgatório. Rezar pela alma mais próxima da sua libertação. Quanto mais próximo está o termo de seu sofrimento, mais a alma deseja unir-se ao sagrado coração. Removei o obstáculo. Em troca, ela pedirá para vós a graça de romper os últimos laços que vos impedem de entregar-vos inteiramente a Deus. Oração. Ó Senhor Deus onipotente, suplico-vos pelo sangue preciosíssimo que Jesus, vosso divino Filho, derramou em sua flagelação que liberteis as almas do purgatório e, sobretudo, aquela que se acha prestes a entrar na glória a fim de que ela comece, deste já, a bem dizer-vos por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Versículo Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. Amém. Oração jaculatória, doce coração de Maria, sede a minha salvação. Oração pelas almas. Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes durante vossa flagelação, dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente a que em vida me fez mais benefícios. Levai-lhes, levai-a hoje para o céu, a fim de que, unida aos anjos e a vossa Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. Oração às almas. Amém. 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 Muito bem, eu espero vocês amanhã para o terceiro dia da novena, em honra às almas do purgatório. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, Deus lhes abençoe. Amém.